Como aprender uma língua em 2023 Pessoal, esse vídeo eu vou comentar um pouco sobre como aprender uma língua E já vou falar de antemão que isso aqui é algo muito pessoal, é muito dinâmico Cada um tem os seus hábitos, o seu dia a dia Porque aprender uma língua é você usar a língua Você ter o hábito de estar em contato com aquela língua diariamente E você tá sempre se familiarizando mais, sempre aprendendo mais Tudo bem, então eu vou usar aqui dois exemplos de ferramentas e recomendações que eu gosto pessoalmente Pra usar de linha, linha de raciocínio aqui nesse vídeo Bom, Duolingo, como aprender ou começar a aprender qualquer língua com Duolingo E eu vou mostrar um outro, um canal no YouTube também Como referência, assim, você pode usar livro, você pode usar o que quiser Eu vou usar italiano aqui como exemplo pra este vídeo Bom, vamos dizer que eu quero aprender italiano, eu vou usar o Duolingo como base Então eu vou começar a ter um hábito de estar em contato com a língua italiana Aqui através do Duolingo, isso é representado aqui por esta árvore da língua Onde você vai aprender vocabulário, você vai aprender a base estrutural Assim, tudo bem, então Bem simples aqui, simplificante Mas é simples, enfim Simplificado aqui, você começa a ter o hábito de fazer um negocinho desse por dia Uma Um exercício desse aqui por dia, uma bolinha dessa aqui Aqui enquanto você faz isso, você vai estar aprendendo Vocabulário, você vai estar aprendendo, enfim, a base estrutural da língua Ok? Supondo que você não saiba nada de italiano nesse exemplo Então, quando você, você cria o hábito de estar em contato diariamente Aqui vai ser representado por você estar fazendo uma bolinha dessa a cada dia Beleza? Novamente, você pode usar livro, você não gosta desse aplicativo Duolingo Você pode usar, tem outros aplicativos, tem livro, enfim O aplicativo em si não é o importante O importante é o seu hábito de estar em contato com a língua e estar aprendendo Beleza, voltando a usar o Duolingo como exemplo Quando você fizer tudo isso aqui, você vai ter aprendido bastante coisa Você vai ter uma base boa pra quê? Até antes, eu estou fazendo o negócio inteiro como representação Mas você ter o hábito de fazer isso aqui, você vai aprendendo vocabulário Que você vai começar a usar na sua vida, no seu dia a dia normal Voltando, como exemplo, eu vou começar a aprender isso aqui Através de livros, enfim, esse aplicativo aqui E eu vou começar a usar o meu dia a dia Então, eu vou começar a pesquisar coisas aqui Eu usei italiano como exemplo, eu não sei tanto italiano assim Eu não uso muito italiano no momento Então, eu vou usar inglês pra representação aqui Então, eu comecei a aprender algumas coisas ali E eu vou começar a usar pra pesquisa Na verdade, eu não tenho nada pra pesquisar, mas assim Você começa a pesquisar, você começa a utilizar a língua Você vai precisar de alguma coisa, você pesquisa na língua Usando o vocabulário que você sabe As palavras que você aprendeu E você sempre continua aprendendo Você sempre continua evoluindo É um hábito que você tem Então, você está sempre usando No dia a dia, você vai melhorando Esse aplicativo aqui, você tem um pouco de tudo Você ouve, fala, escreve, lê Vamos até fazer um aqui Só pra dar um contexto Então, aqui é esse aplicativo Você vai estar fazendo ele aqui Você basicamente está em contato com a língua Então, isso aqui vai representar o seu interesse pela língua Você está em contato Você faz isso aqui diariamente Você está em contato diariamente com a língua Novamente Pode ser qualquer outra coisa, não precisa ser isso aqui Tá bom? Beleza? Então Tem aqui o exemplo de fala Aqui um que você tem que formar a frase Bom, fizemos um aqui Só alguns exemplos Beleza? Isso aqui só vai representar O seu dia a dia Se você está em contato através do Duolingo com a língua Você está em contato regular com a língua E assim no dia a dia que você vai melhorando Você vai se acostumando e tudo isso Beleza? Uma outra coisa que eu recomendo aqui é Ouvir Você tem que estar usando a língua, como eu falei Então, você tem que estar ouvindo regularmente a língua Quando você mais está exposto, mais você está se acostumando Mais você está aprendendo Aqui nesse exemplo, ouvindo Obviamente você vai se acostumar com os sons Com a sonoridade, com os ritmos Você vai, enfim, estar ali em contato e se acostumando com a língua falada Com a sonoridade dela E tudo vai em conjunto Você criando o hábito de leitura Você aprende vocabulário Você escuta Você vai identificar mais claramente, mais facilmente As palavras que você conhece através do vocabulário E você vai melhorando Você vai entendendo mais e mais e mais e mais Você vai se familiarizando Então, é o hábito Aqui um exemplo de recomendação De algo para você ouvir Tem esse canal Easy Italian Como estamos usando o italiano como exemplo Mas pode ser qualquer língua Essa rede aqui de canais tem vários Aqui, Easy Check, Easy Italian, Italiano Fácil Então, eles fazem vídeos em italiano Falando em italiano Vídeos sobre a língua italiana E o que mais me interessa mesmo É só falando italiano Eles vão para as ruas Entrevistam pessoas na Itália Falando italiano Tem podcast Eu não sei se a versão aqui italiana tem podcast Mas essa rede, eles fazem podcast Eles simplesmente estão falando em italiano Então, você cria Um hábito de estar Em contato com o italiano diariamente Ouvindo E você vai melhorando No dia a dia Então, aqui é um canal Que eles postam conteúdo em italiano Aqui um exemplo Novo vídeo Cortando o cabelo na Itália Como os italianos descrevem Os seus estilos Então, isso aqui é um vídeo Que eles Estão nas ruas da Itália Alguma cidade da Itália E eles falam sobre algum tema Em italiano com as pessoas Então Agora, referindo a você É você ter o hábito De estar ali Inserir isso nos seus hábitos De você estar em contato Diário Então Esse canal é uma recomendação Você pode achar outros Você vai começar a utilizar italiano Então, você pesquisando no YouTube Em italiano Você vai achar Conteúdos em italiano Canais de YouTube em italiano E no seu dia a dia Você tendo contato sempre Você vai É Se acostumando mais e mais Então, aqui foram dois exemplos Do Língua Easy Italian Como eu falei Eles têm vários canais Esse é o de italiano Que é o conteúdo italiano Tem Easy Check De tcheco Aí é um canal Que tem conteúdo Eles são todos do mesmo estilo E mudam a língua Você quer um canal Conteúdo em tcheco Easy Check Em espanhol Catalão Polonês Alemão Entendeu? Esse é um canal muito legal Para o seu dia a dia Você está ouvindo A língua E você vai melhorando Sempre Então, cria o hábito de leitura Livros E é um hábito, cara Você vai sempre melhorando Sempre É Aprimorando E se familiarizando Mais Quanto mais esposo você está Mais você vai Se familiarizando Então, é tudo isso Junto Você lê Você ouvir Com regularidade E no seu dia a dia Você vai melhorando 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 Se familiarizando Mais e mais E mais Assim Tudo bem, não tem muito Tipo, aprendi aqui Não, você vai sempre Melhorando Você está em contato Você está melhorando Por exemplo Eu estou Eu falo português Porque eu Uso português Eu estou fazendo Esse vídeo aqui Eu estou em contato Com português Eu tenho o hábito De usar a língua Eu tenho o hábito De ler Em português De falar De ouvir Então, eu estou sempre Me familiarizando mais Eu estou familiarizando Com os sons Eu aprendo vocabulário Lendo Isso Para qualquer língua Você cria o hábito E vai Usando Você está exposto E você está sempre Melhorando No seu dia a dia Então Basicamente isso Imersão Ter o hábito Ali Diário De estar em contato Com a língua E você Vai Sempre se familiarizando Mais Tudo bem? Então Esse é o vídeo Se você gostou Se inscreva E dê um like Tenho vídeos aqui Falando várias línguas No Omegle Com várias pessoas Compilado Falando várias línguas Se você gosta Desse tipo de conteúdo Se inscreva Neste canal E até mais Valeu Aprenda uma língua agora É É isso aí Valeu